As empresas de tecnologia, cujos produtos são globais, lucram há anos com a possibilidade de registrar suas operações em países mais camaradas nas alíquotas de impostos. E todas as gigantes estão nessa. Amazon, Google, Apple, Microsoft, Facebook, além de outras, todas se beneficiam da manobra. Elas escolhem um país com taxas mais baixas, vendem seus produtos mundo afora e acabam embolsando lucros gigantescos. Agora o G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do planeta, finalmente chegou a um consenso para combater a distorção. Ficou estabelecido que as empresas pagarão impostos de acordo com o local em que elas vendem seus produtos e não mais com o país em que elas estão registradas. Além disso, ficou acertada a criação de uma alíquota mínima, que será idêntica para todos esses países. Ou seja, mesmo que a empresa opte por ter sua sede fora de uma das maiores economias, ainda assim ela se verá obrigada a pagar uma alíquota mínima de imposto se quiser fazer negócios em um dos países do G20. Ainda não há prazo certo para as medidas entrarem em vigor. Espera-se que até o final do ano que vem o conjunto de regras esteja definido para que a partir daí os impostos começam a ser efetivamente cobrados. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br